Fala aí galera, aqui quem falou, hoje trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Battlestar Galactica Deadlock. Galera, esse jogo aqui recebeu algumas DLCs, expansões, updates, e a última que saiu, se eu não me engano, é a nova campanha, deixa eu ver, da Ghost Fleet. Vamos dar uma começada aqui mostrando pra vocês como que funciona. Ghost Fleet, Next. Vamos colocar na dificuldade. Bom, Admiral, só pra deixar aí o dano persistente e tudo mais, e vou mostrar aí como é que o jogo funciona. Galactica Deadlock. Galactica has been reinstated to the head of BSG-75, under my command. We are, once again, one of many in the shield against the Cylon. Question is, what's got Lachesis so riled up it decides to swing low and target the god's damn air we breathe? Perhaps it sees no other option. Depopulation is a hell of a shortcut. Yeah, there was a lot of other data on that hard drive. For instance, the frequency that was... The fracking frequency. The frequency that was ringing in our ears. I came across a recording of it, attached to an incomplete set of coordinates. If that's the bacteria Lachesis needs for its weapons, we have to intervene before they harvest enough for mass production. Agreed. Have fire control adjust for a new primary target. Sir, this is actual, physical evidence of the Kobol exodus. The origin point of humanity. We can't destroy it. That is exactly what we're doing. The situation here remains untenable. And this ship clearly hosts a resource the Cylons intend to use to murder billions of people. We end this now. Lachesis, your life is no longer yours to throw away. Come to me. Ours will be as God wants it to be. Atropos, I, by your command. A little bit of gameplay for you, right? So, there's a Cylons here. If I'm not mistaken, it's going to increase, according to the time you're going to pass, as missions you're going to be doing. And it's going to increase the difficulty of the enemies. So, with the F.T.L. jump, we can jump between the objectives more easily. It's cheaper to monitor it. And the risk of the Cylons is reduced. Cylons are the enemies. It's like an IA, maybe. I don't remember. It's been a long time that I've seen the thing. Anyway. Let's go, guys. We can build here some naves. So, these are the models that I can do. For example, I can do a Battlestar Artemis. Let's build. I can also rush. If I want to do a rush, let's go. Boom. And in theory, I would have another one. Let's take a look. Strategy Buildings. Where are fleets? We have this fleet. Certo? Wait, this here isn't very good. This here, there's more things. Beleza. And I think, if you're not mistaken, I can put the Battlestar additional that I put here. Tá vendo? Nessa fleet I have a Galactica. Aqui é uma Battlestar, né? Um navio grande. Temos uma gunship, duas gunships, uma fragata e uma corvetinha. Achei aqui o bichinho, né? Então, a gente pode botar na primeira BSG-75. Confirma. Deixa eu ver se ele está aqui. Está com a Galactica, né? Que é a Battlestar que a gente começa. E tem essa aqui também, a Nyx, que nós fizemos. Acho que vai ser bom, viu? Essa aqui tem muito mais vida. A 140 de armadura, tá? Essa aqui é um pouco mais leve. Mas, ainda assim, é uma nave grande. Pessoal, vamos então mostrar o principal do jogo, né? Que é justamente, né? O combate. Dessa vez... Olha só, interessante. Pera aí. Mudou, pessoal. Olha, missão Colony Defense, nível 4. Na vez que eu joguei esse jogo, né? Para testar, tinha duas missões. Tinha uma aqui e tinha uma aqui. E em sistemas solares diferentes, parece. Enfim. Dessa vez eu tenho uma e o nível é 4. Podemos fazer aqui um scout, né? Para a gente saber o que vai ter ali. Recompensa, vai ser 1000 Trillion e Requisition Points. Olha. Eu vou dar um scout. Deixa eu ver. Sucesso instantâneo. Sucesso um turno, dois turnos. Vamos dar um scoutzinho. Vamos ver se ele vai pegar. Falhou. Infelizmente. Tá bom, a gente não vai poder saber. Você também pode comprar Blueprint, né? Para novas naves, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Você pode comprar Battle Stars, por exemplo. Essa aqui eu vou comprar 4 mil. Quanto que eu custo? Eu tenho 4 mil, certinho? Pronto. Beleza. Comprei mais uma aí. Se eu quisesse produzir alguma outra, eu poderia. Build Chips. Tendo aqui os Trillions, nós poderíamos fazer. Cadê? A Jupyter. Deixa eu craftando aí. Certo? Inclusive, esse aqui... Ué, esse aqui que eu tava fazendo, cancela... Hum, tem que gastar pra cancelar. Não, deixa aí. Deixa aí. A gente vai terminar as duas. Não tem problema, não. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer, então, essa missão. Como que você faz ela? Você pega a sua fleet. Essa aqui, por exemplo. E você dá um jump. Nós vamos, então, para cá. Também tem uma setinha. E confirma. Certo? E aí, o jogo funciona meio que por turnos. É tipo um Total War no espaço. Então, você dá a gente turn. Ó, passamos pra lá. Vamos lá, fazer a missão que parece ser bem difícil. Né? Proceder. E vamos fazer a missão de nível 4. Pra ver se é possível. Aqui você escolhe, então, como que vai ser a sua formação, né? Eu acho que esses aqui são os pontos que o inimigo vai vir. Enfim. Missão de recursos, né? Colônia e defesa. A gente tem que defender a colônia. Deixa eu ver se eu posso fazer poss. Aqui, ó. Então, essa grandona, com certeza, né? Aquela mais fodona que a gente tinha. Vamos colocar as fodonas na frente. Sei que é meio estranho. Vou até botar uma em cima da outra, assim, ó. Pronto. E aí, né? A gente pode meter bala e ocupar mais ou menos a mesma área. Se precisar muito, a gente pode usar o flex. Vocês vão ver que é o flex logo, logo, né? Colocar esses aqui, mais ou menos, do lado. Botar o pequenininho ali também. A gente vai fazer bem ofensivo. Vamos começar lá na frente. E, como vocês podem ver também, pessoal. Esse aqui é igual aquele, né? Como vocês podem ver também, o jogo usa um sistema de altura e tudo mais. Então, o próprio campo de batalha é totalmente 3D. Vamos partir aí pra porrada. Cheguemos! Certo. E vamos lá fazer a luta. Cylon IFFs across the board. Pronto, pessoal. Então, encontramos aqui os inimigos. Como que ele funciona? Você dá as ordens pra toda a sua frota ao mesmo tempo. E aí, você solta o tempo e vê a ação acontecendo. Então, aqui nós temos alguns contatos não identificados. Podem ser amigos, podem ser inimigos. Normalmente, são inimigos. Minha missão aqui é acabar com todas as forças inimigas. E aí, você pode escolher. Se você quer viajar muito, nesse tempinho que vai soltar o tempo. Ou você quer fazer pouco. E, se você quer subir, descer. Se você quer virar pra um lado, pro outro. Então, por exemplo. Vamos vir aqui. Vamos dizer que eu quero, sei lá, flanqueagem. Vai começar a vir aqui pro lado. Esse aqui, ó. Tá vendo? É uma corvetinha. Ele pode passar. Dá um rasantão. E, bom. Vamos indo. Vamos ir totalmente suicida mesmo. E você também vai ficar aqui no alto mesmo. Virando neles. Você também virando neles. Esse aqui vai começar a ir pro lado. Esse aqui vai acompanhando aqui do lado. Beleza? Bom, galera. Você pode pegar cada uma dessas naves e escolher. Você quer dar mais dano? Então, você diminui a velocidade que vai andar, por exemplo. Então, ó. Você vai tirar um pouco da defesa, né? Dos motores também. Pra poder fazer, né? Mais dano. Você quer mais defesa? Tipo, ah, a corvetinha vai ser doidona. Você pode botar pra defesa. Ah, mas tira a velocidade, né? Também tem essa opção aqui, ó. Boost Thrusters. Se você quiser passar rasgando no meio de todo mundo, você também pode. É perfeitamente possível. Beleza? Não é. Não é uma grande tática, nem nada. Só quero mostrar pra vocês como que seria a gente fazendo isso. Além disso, nós temos aqui algumas habilidades, né? Por exemplo, esquadrões. Vou soltar todo mundo. E aqui, né? Os meus fighters também vão soltar todo mundo, né? Launche todos os esquadrons. Manda ver. Outra coisa. Essas naves grandes, elas podem atirar fleque do lado pra destruir mísseis e tudo mais. Então, se a gente virasse de lado, poderia fazer uma grande defesa. Pode até ser melhor. Quer saber? Você... Cancel. E você cancel. Vamos ver se eu consigo virar. Você tem fleque, né? Tem. Você vai vindo aqui, ó. Pra virar de lado. Pra poder usar o fleque assim que eles começarem a atirar. Vamos ver se vai dar certo. E você viaja bem pouquinho. Fica mais ou menos aí na área de efeito. Lembrando que as naves, às vezes, tem canhões em cima e embaixo, né? Então, por exemplo, essa aqui. Tem. Cadê? Essa aqui é mais fácil de ver, né? Bom, não dá pra ver muito bem, mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Tem seis baterias em cima. Se não me engano, ela também tem várias baterias embaixo. Então, vamos lá. Soltar o tempo. Go! Ó, um pequenininho indo lá na frente pra identificar. O cara tá soltando os fighters. Boom! Começou a mandar a bala. Boa. Como ninguém tava se vendo, né? Ninguém mandou a ordem de soltar mísseis. Então, tá relativamente safe. Mas, tem a possibilidade deles soltarem, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A gente já tá de lado. Vamos, então, mandar essa aqui. Ligar o fleque desse lado, tá vendo? Então, essa área toda aqui vai ser protegida contra mísseis e caças e tudo mais. E aí, ele vai virando, né? Vai deixar aquela área toda virada para o inimigo. Inclusive, se puder, já que você não vai andar longe, desce. Fica mais perto aí do carinha, né? Você fica aí metendo bala mesmo, certo? E os fighterzinhos, né? Então, eu posso mandar, deixa eu ver. Vou mandar você pra lá. Pra dar uma olhada, né? Pra gente identificar o que que tá acontecendo ali. E temos também... Deixa eu ver. Esse daqui é MK1. Vamos mandar ele lá pro canto. Esses aqui são os raptors, né? Eles soltam os mísseis e tal. Vamos ver se eu posso soltar fire munitions. E... Dá pra fazer os dois? Select target e munitions. Beleza. Vou ter aqui também. Então, select target. E solta a míssel nele. Aliás, solta a míssel nele. Vamos ver se dá. Tá vendo? Nos dois. Muito bom. Míssel e coisa. Falando em míssel, né? Tem algumas naves aí que podem soltar mísseis ou simplesmente focar fogo. Se não me engano, você pode também? Sim. Vamos soltar a míssel aí. Vamos bombardear esse cara com tudo que a gente tem. E... Bora lá. Você, cara. Ajuda aí, vai. Todo mundo. Vai meter míssel doido pra tudo quanto é lado. Você também pode, rapaz? Munitions, manda ver. Além disso, você também tem um Viper, né? Pode soltar ele. Bora! Olha quanto míssel vai voar. Olha lá. Hackearam o meu bichinho. Infelizmente. Explodiu o cara lá com o tanto míssel que a gente soltou. Boa. Mas a hackeada já passou. Boa. Vamos continuar atravessando. E, cara... Nem precisa mais ficar com esse negócio aqui ligado. O Fleck. Cancela aí. Desliga o Fleck já. Acho que eles nem chegaram a atirar, né? Manda ver. Ó, tem um pequenininho aqui do lado. Se possível, gostaria de focar nele. Vamos ver se vai dar. Geralzão. O cara que tá aqui no meio. Torou. Boa. Ah! Tá vindo os mísseis. Au! Parte de baixo. Tá vendo? A armadura de baixo. Tá com 31. Então, sim, pessoal. Eles têm a armadura em cima e embaixo. De um lado, do outro. Na frente e atrás. Depende muito, né? Do lado que você tá levando. Por exemplo, se ele tá levando muita porrada embaixo, às vezes vale a pena a gente, então, começar a descer pra todos os tiros, né? Virem de cima. Olha o cara hackeando eu ali. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui pro lado pra identificar quem que ele é. E... Opa! Dois, três, quatro. Nós vamos, então, selecionar o alvo dos caças. Vai todo mundo lá pra cima. Você vem vindo. Você tá muito longe, cara. Os thrusters. Essa aqui é a velocidade máxima dessa nave, né? Infelizmente. E essa aqui também. Vamos chegar aqui o mais rápido possível. Então, menos dano, mais velocidade, né? Também. E as thrusters. Vamos tentar chegar um pouco mais rápido. Você tá com o thruster ligado mesmo, cara? Tá. Pior que tá. Sério, tem esse aí. Peraí, eu tava mirando no certo? Ah, peraí, 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 peraí. Tô mirando no certo? E não, peraí. É nesse cara aqui que a gente tem que acertar. Poupos fire. Vai. Ó os caçazinhos lá passando. Pum, pum, pum. Estourou, boa. Estamos chegando bem perto aqui do alvo. Inclusive, ele tá soltando o fogueiro. Não, são os foguetes que desviaram. Beleza. Passa reto pra não levar muito tiro. Sua função era só identificar eles. Tá vendo, pessoal? Colisão, hein? Possível colisão. Vamos desviar eles. Beleza. E agora todo mundo, né? Vamos meter bala ali em cima. Lembrando que os mísseis também, eles têm cooldown, viu, pessoal? Então, se você... Olha que da hora. Dá pra mover todo mundo mais ou menos junto. Pronto, mais ou menos isso, né? Mantenha a formação. Bora lá. Passa correndo, filho. Pártula 45, por 99. Pártula 45, por 99. Que infelicidade. Liga o Truster e faz sua defesa. Vai andando aí, filho. Beleza. Opa. E aqui. E bora. Ó o pequenininho lá mandando ver. Ó os mísseis chegando também. Os tirões grandões aparecendo aqui também. Pum. Já é ovo. O porto está claro. Todos os hostes. Eu acho que não foi difícil. Eu achei que ia ser mais difícil, né? Dificuldade 4 e tal. Talvez, né? Porque a gente tenha feito mais uma grandona. Que é bastante poder de fogo aí. Mas, enfim. A gente não tomou muito dano. Isso é muito, muito bom. Podemos proceder, aparentemente. Eu vi. Rear Admiral Rank 10. Eu acho que esse cara aqui, não é o principal. Talvez ele já esteja no nível máximo. Ou alguma coisa do tipo. O caso, nós terminamos aqui a missão, né? Resource High Priority Target. Teria mais uma, aparentemente, né? Pra ganhar mais dinheiro. Essas aqui são missões secundárias, né? Pra você fazer uma grana, tal. Entre... Ó lá, tá vendo? Então. Entre as missões principais, que seriam essas, né? Você pode fazer essas missõezinhas pra ganhar um pouco mais de grana. Pra começar a montar sua frota. É, isso aí que ele tá falando. E montar até frotas alternativas. No caso aqui, a gente tem essa auxiliar, por exemplo. Tem uma fragata, tem uma corveta. Dependendo... Sim, sim, eu sei. Dependendo da situação, você, às vezes, vai precisar fazer mais de uma frota. Por quê? Por exemplo, esses caras aqui. Às vezes, a gente precisa reparar eles, né? Ou, tá vendo? Jump. F.T.A.L.I. Recharge. 170 Tillion. Então, assim. Ele já pulou, né? Fez uma viagem no turno passado. Eu posso viajar com ela de novo se eu pagar, né? Pra dar um rush na... No pulo dela, né? Porque tem um certo cooldown. Então, se eu quiser rushar pra ir pra lá, eu teria que pagar. Se eu não quiser, eu poderia, barra, deveria ter uma segunda frota, por exemplo. Pra realizar outra missão. Enquanto essa aqui fica descansando. E aí você vai revezando. Inclusive, pessoal. Um detalhe importante, deixa eu ver. É isso aqui, né? Então, threat level zero. Tá vendo que tem menos um turno de cooldown para o FTL, né? Que é esse pulo que a gente fez. Eu acho que mais pra frente, você ficaria com essa penalidade bem maior, né? Então, se você usar uma frota agora, você talvez fique três, quatro turnos sem poder usar ela. A menos que você pague, o que nem sempre seria economicamente viável, né? Então, melhor ter duas ou três frotas principais, vários heróis contratados e tudo mais. Mas, enfim, pessoal. Eu só queria mostrar um pouco aí da gameplay. Se eu fizer mais uma missão, vai ficar meio longo. E hoje eu vou ter que arrancar o dente. Espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. E nos vemos na próxima. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.